Maldita hora que eu fui prestar Aqueles 30 conto pro Igor Porra, Igor Porra, Igor É valeu 30 conto, Igor Caralho Porra Ei, Joel Chama lá o Igor pra mim, fazê-lo por favor Quem? Igor, Igor Igor, Igor, Igor Wigo, 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 Wigo Wigo, Wigo Ó Emprestei meu tênis da Nike Ele não devolveu E quando voltou, voltou todo rasgado E quem é que se fudeu? É o bagulho, é louco, cê empresta E os cara não quer devolver Até meia se brincar Se der, você vai se fuder Chama o Igor Wigo, Wigo Wigo, Wigo, Wigo Que brisa feia